Olá, desenvolvimento regional em destaque. Foram 27 conferências estaduais e 5 regionais no ano passado. Elas resultaram em mais de 300 sugestões que foram debatidas na primeira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, promovida aqui em Brasília. Para fazer um balanço do encontro, recebemos aqui no NBR Entrevista, Daniela Nogueira, coordenadora-geral da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Olá, Daniela. Muito prazer te receber aqui no estúdio. Olá, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo essas primeiras notícias, esses primeiros resultados do nosso processo conferencial. Pois é, Daniela, foi a primeira vez que o governo discutiu esse assunto no encontro nacional. Que balanço que a gente pode fazer dessa conferência? Isso. Antes de nós chegarmos a esse balanço, é importante dizer que nós já temos uma política nacional e que nós estamos justamente nesse contexto de reformulação da nova política. Só que, da primeira vez que ela foi construída, não houve uma participação ampla e efetiva de todos os segmentos da sociedade. Então, é isso que nós estamos buscando com esse processo em suas diversas etapas. Significa que a política antiga está um pouco defasada? Exatamente. De uma certa forma, a política foi formulada em 2003, foi criada em 2003, instituída em 2007. Houve muitas mudanças, muitos avanços. As desigualdades regionais ainda persistem como um grande desafio na nossa realidade. E é justamente isso que nós queremos enfrentar, ajustando, modernizando essa nova política. Agora, Daniela, que tipo de sugestão foi apresentada nessa conferência nacional? Para a gente ter uma ideia. As sugestões são muito variadas. Nós tivemos, nesse processo, mais de 13 mil pessoas participando ao longo das três etapas. Então, são segmentos diferentes, com interesses diferentes, com vozes e demandas também diferentes. Mas nós podemos citar, por exemplo, uma diretriz que é recorrente nesse resultado. É a criação de novos espaços para se discutir o desenvolvimento regional. Como eu coloquei, essa é a primeira vez que nós fazemos isso. O desenvolvimento regional ainda é um tema muito técnico, que precisa ser apropriado pelos diferentes segmentos. Tem alguma proposta que a gente poderia citar como exemplo? Sim, eu destacaria, dentre as propostas, a criação do Fórum Permanente de Desenvolvimento Regional, criado pelos próprios delegados, agora, no último dia da conferência. E há a expectativa de que todas essas propostas sejam realmente colocadas em práticas, Daniela? Olha, nós tivemos um resultado bastante amplo. Ao todo, nós tivemos, ao longo do processo, 800 diretrizes e princípios aprovados. Esse resultado foi sistematizado e, ao longo do processo da etapa nacional, nós tivemos uma priorização. Ou seja, os delegados elegeram quais daqueles princípios e quais daquelas diretrizes eles querem que o governo tome, como sendo realmente a sua principal estratégia. Então, eles elegeram, dentre eles, 21 princípios, que nortearão a nova política, e 95 diretrizes, que têm um caráter mais prático, mais operacional, em termos de resultado. Você disse que teve uma participação ampla, foram governadores, prefeitos, a sociedade também teve espaço. Sim, sim. Nós procuramos fazer, de fato, um debate ampliado com os vários setores. Basicamente, o governo participou. Tivemos vários segmentos da sociedade civil, como o setor empresarial, as instituições técnico-científicas, os movimentos sociais, nas suas diversas formas. As instituições técnico-científicas têm um papel muito importante no desenvolvimento regional. Então, é fundamental que nós reconheçamos esse papel, mas que também nós possamos tirar essa discussão das instituições, da academia, e levar para a sociedade como um todo. Então, esse foi o nosso esforço. Até para que sejam colocadas em prática. Exatamente. Para que a sociedade possa saber dos seus direitos e demandar, e também, obviamente, reconhecer o seu papel na operacionalização desses resultados. O que vem sendo feito para reduzir as desigualdades entre as regiões do país? Olha, essa, a questão da diminuição das desigualdades regionais, além de ser um mandamento, um princípio constitucional, ele é a nossa missão, essa tarefa é a nossa missão no Ministério da Integração Nacional. Então, nós temos, através da política, territórios prioritários, que foram eleitos, escolhidos a partir de um conjunto de critérios, e para esses territórios prioritários, nós temos recursos, nós temos incentivos fiscais, nós temos um conjunto de instrumentos e de ações que se destinam especificamente a essas regiões, justamente com o intuito de dinamizá-las, fazendo com que a gente possa, de fato, reduzir as desigualdades regionais. E que região mereceria aí uma atenção especial? Olha, na primeira versão da política, na primeira fase, nós, eu destacaria 13 regiões, que são as chamadas mesorregiões. Mas, nesse momento, nessa reformulação, nós estamos indo além. Nós queremos incluir novas regiões, nós queremos fortalecer a nossa atuação no sul e sudeste do país, porque, em geral, nós pensamos que o sul e o sudeste, pelo fato de terem... Um desenvolvimento maior. Um maior desenvolvimento, melhores índices de desenvolvimento humano, não tem problemas. Mas o que nós encontramos, de fato, ao nos debruçarmos sobre essa realidade, é uma desigualdade interregional e intrarregional. Então, nessas regiões, nós temos também bolsões de pobreza. Temos regiões pouco dinâmicas. Mas, sem dúvida nenhuma, as regiões ainda, que precisam ainda de uma atenção mais especial, de fato, ainda é o nordeste e o norte do país. E qual seria o papel para o desenvolvimento regional e para o fim dessas desigualdades? Qual seria o papel das três esferas de governo, do governo federal, dos estados, dos municípios? Bom, essas três esferas têm um papel fundamental. O diálogo entre elas é estratégico para que nós tenhamos uma política mais efetiva. Na avaliação do primeiro momento, da primeira fase da política, nós reconhecemos, justamente, que não foi dada a importância devida aos estados. Então, nesse momento de reformulação, nós estamos chamando, nós estamos conclamando uma participação mais efetiva dos estados. Isso se traduz, ou se traduziu, por exemplo, no caso da organização das 27 conferências estaduais no ano passado. Que foi um avanço. Que foi um grande avanço. Como eu dizia, o desenvolvimento regional ainda é uma área muito técnica. Então, muitos estados carecem de estruturas de governança, como é o caso de secretarias de desenvolvimento regional. Então, essa mobilização, por exemplo, ela foi dificultada porque, num primeiro momento, o próprio estado não sabia como lidar com essa organização. Então, só isso já é um avanço no sentido de nós reconhecermos esse desafio e essa lacuna na nossa estrutura administrativa. Daniela, nessa mudança, o que é que não pode faltar na política nacional de desenvolvimento regional? Eu creio que o que não pode faltar, num primeiro momento, é essa participação efetiva da população. E quando eu digo população, eu me refiro a todos os segmentos, em todos os momentos, em todas as etapas do processo de formulação e de implementação da política. E não pode faltar também algo muito, muito caro à nossa realidade brasileira, a riqueza da nossa realidade, que é reconhecer a necessidade de enfrentar esses desafios, mas também reconhecer a diversidade, a riqueza das nossas diferenças. Temos muitas diferenças e isso realmente representa muitos desafios, mas nisso também reside a nossa riqueza nacional. Para ficar claro, essa nova política nacional de desenvolvimento regional ainda vai depender do aval do Congresso. Exatamente, nós estamos começando um processo de reformulação, partindo desse processo ampliado, participativo, que é um método de construção de políticas públicas que vem sendo adotado pelo governo federal nos últimos anos, que empodera a sociedade em toda a sua diversidade. Mas esse é um primeiro momento, é um instrumento. Nós estamos também realizando um grande desafio desses processos conferenciais nas várias áreas, é o pós-conferência. O que nós vamos fazer depois de toda essa mobilização de mais de 13 mil pessoas? Então, o que nós estamos fazendo já, que começou antes mesmo da etapa nacional, foi um diálogo, uma construção de um pacto de metas com outros ministérios, mais relacionados ao tema. Ao todo, nós temos um diálogo hoje com 15 ministérios. Nada impede que outros ministérios também entrem nesse processo. Mas o que nós queremos? Nós queremos justamente convergir ações. Esse é um grande desafio do governo federal. Então, como fazer com que os nossos esforços sejam potencializados no território? E que tipo de ações estão sendo pensadas? Nós, entre outras ações, eu destacaria a convergência das regiões de planejamento. Cada uma das áreas temáticas tem o seu próprio planejamento, a sua atuação em determinadas áreas do território nacional. Muitas dessas áreas são coincidentes e nem sempre nós as conhecemos, nós, governo federal. Então, nós queremos convergir essas ações, considerando que os recursos são, em geral, limitados e que com essa convergência de ações nós temos condições de potencializar os resultados e, consequentemente, alcançar a nossa meta, que é diminuir a desigualdade, as desigualdades regionais. O que significa investir no desenvolvimento regional? Significa reconhecer as especificidades de cada região. Nós não podemos ter uma política que veja toda, que enxergue todas as regiões da mesma forma. Então, significa reconhecer que existem alguns instrumentos que são necessários para todo o território, mas que é preciso um olhar específico, que reconheça essa diversidade, esse potencial endógeno do território, de modo a transformá-lo, a potencializá-lo. Você falou agora há pouco, até na questão da isenção fiscal, que tipo de incentivos o governo tem dado aos estados e municípios no sentido de incentivar a redução das desigualdades regionais? Bom, nós temos feito projetos com a diminuição do ICMS. Nós temos destinado grandes somas de valores para pequenos produtores. O nosso foco em termos, por exemplo, de indústria é trabalhar com os grandes empresários, com as grandes cadeias produtivas, mas também olhar para os pequenos, para os médios e pequenos produtores. Nisso tem uma proximidade muito grande do desenvolvimento regional com a política social. Então, nós precisamos também trabalhar essa convergência. São áreas, são temáticas distintas, mas que convergem. Então, nós precisamos dialogar. Nós, dentro do governo federal, e nós, todos os setores da sociedade brasileira. Agora, dentro das, dentre as desigualdades, o que que, qual é o aspecto que mais preocupa? É o aspecto econômico, o aspecto social, ou há uma mistura aí de todas essas áreas? Bom, há um dos aspectos realmente que mais nos preocupa é a pobreza extrema. Nós encontramos, infelizmente, em todas as regiões do Brasil, inclusive aquelas que nós temos como regiões muito ricas, que, como eu citei, é o caso do Sul e do Sudeste, casos de extrema pobreza. Então, é nesse sentido que nós precisamos atuar. Os projetos, os programas sociais, eles têm cumprido um grande avanço, mas eles não são suficientes para garantir essa alavancagem do desenvolvimento. Então, é justamente por isso que nós estamos trabalhando de uma forma muito estratégica essa convergência entre os programas sociais e os programas mais relacionados ao desenvolvimento regional, que trabalham com estruturas produtivas mais arrojadas, com infraestrutura, com estradas, hidrovias, porque nós precisamos articular esses dois grandes conjuntos de ação de forma... Até para que chegue na ponta, né? A que chegue na ponta e que se crie uma sustentabilidade, porque programas sociais são fundamentais, mas no longo prazo, eles precisam dessa alavancagem, precisam ter um enraizamento. E o desenvolvimento econômico viria como uma consequência. Exatamente. Essa é a ideia. Daniela, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês sobre as nossas iniciativas. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever esta entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.